Não sabe quem eu sou Não sabe aonde vim De quem eu sou Quem me mandou Quem não me conhece Não sei o meu indicador Esse é sim o meu sorriso O meu guarda eu vou Quem não me conhece Não ouve o tipoque Rasgando minhas cartes Não ouve a seque Pois tudo me lhe abre Um peito cheio Sai do meu jardim Quem não me conhece Quem não me conhece Não ouve uma terra Bater dos trecos Curando minhas mãos Não sabe o preço Não ouve o tipoque Não ouve o tipoque Quem não me conhece Eu não me chamo Quando falam de mim Deus olha fora Não ouve o tipo white Sem me amar Ele me conhece Se me conhece Sabe o peso da cruz Sabe a dor do que corte Porque eu morri Então só Deus o desistiu Que Deus me conhece Que Deus me conhece Amar Quando Falando de mim Seu Dora Por ele Que me ama Ele Conhece Sabe o medo Da cruz Sabe a dor Dos Que morre Que sou teu Por mim Eu sou Jesus Deus Ele Conhece Pelo Novo e me chama Quando falam de mim Seus olhos choram Sei que me ama Ele Ele Conhece Sente o peso Da cruz Sente a dor Do Senhor Que O que eu ouvi Eu sou o que eu sou Não sabe quem eu sou Não sabe onde vim De quem eu sou Quem me mandou Ele E não me Conhece Amém. 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 Se conhece, sente o peso dentro, sente a dor do Senhor, porque eu ouvi, eu sou o Jesus.